Para o líder do PSC, deputado André Moura. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para comunicar, senhor presidente, que na tarde de hoje nós lançamos a frente parlamentar em defesa do piso nacional dos radialistas. É projeto esse de nossa autoria, que já passou na CETASP, já está na CCJ, e eu venho exatamente a esse parlamento, desta tribuna, para poder defender os representantes do sindicato, dos radialistas de todo o país, de todos os estados, da FITERTE, que é a Federação dos Radialistas do nosso país, e, acima de tudo, a apresentação do nosso projeto, o lançamento dessa frente parlamentar hoje, é para que os deputados federais possam somar-se conosco nesta luta, e eu quero aqui cumprimentar todas as mulheres e os homens que fazem o rádio brasileiro aqui presentes. Eu fico muito feliz em apresentar esse projeto, em lançar essa frente hoje, da qual eu vou presidir, mesmo porque sou filho do radialista, que atuou no rádio na Bahia, em Sergipe, durante muitos anos, Reinaldo Moura, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Portanto, é motivo de muito orgulho, para mim, poder encampar a luta da categoria, para um piso salarial justo, para profissionais tão importantes, que levam notícia transparente, com responsabilidade, com credibilidade verdadeira, a todo o nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, dos mais distantes rincões até os grandes centros. O rádio brasileiro, senhor presidente, foi oficialmente inaugurado em 7 de setembro de 1922. De lá para cá, passaram-se aí muitos anos, e os radialistas aguardam por um piso nacional justo, justo para que a gente possa corrigir as desigualdades que existem nas diversas regiões do nosso país. Nós temos estados do nosso país que o radialista não recebe sequer um salário mínimo. Em outros estados, não existe sequer o piso nacional dos radialistas. E lá já se vão 21 anos, desde aquela primeira transmissão de rádio, e é lamentável. A gente vê hoje os radialistas ainda não dispõem de um piso nacional para a categoria. Então, a fim de corrigir esta grave falha, inclusive porque em alguns estados, como já disse aqui, sequer nós temos um piso estabelecido. Apresentei o projeto de lei 3982 de 2012, para que nós possamos, através dessa nossa frente parlamentar, unir a Câmara Federal, os deputados federais, nesta luta mais do que justa, para reconhecer uma categoria de profissionais tão importante, que precisa receber um piso salarial justo, digno, porque são formadores de opinião em todo o nosso país. Um dos principais entraves para os radialistas é justamente a divergência dos valores dos pisos salariais em diferentes localidades do país, sobretudo nas regiões de poder aquisitivo mais baixo. Até o momento, vencemos uma importante batalha, foi na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Agora o projeto segue para a CCJ. Então, organizamos com a AFITERTE o lançamento dessa frente parlamentar, contamos com a presença e o apoio de vários deputados, como o caso do deputado Domingos Dutra, que aqui está, e agora aguardamos o mais é possível esse projeto, que fixa o piso nacional dos radialistas em R$ 2.488,00. valor esse, discutido e debatido com a AFITERTE, com todos os sindicatos de todos os estados, para que depois nós pudéssemos apresentar esse projeto. Portanto, o lançamento da frente parlamentar hoje em defesa do piso nacional dos radialistas foi um sucesso. Esperamos poder contar com o apoio de outros parlamentares para que possamos fazer justiça com a categoria de profissionais tão importante do nosso país. E aí eu tenho certeza que nós vamos estar corrigindo uma desigualdade antiga no nosso país. Peço, presidente, que o nosso discurso e pronunciamento fiquem registrados nos anais dessa casa. E além disso, senhor presidente, dizer que contamos mais uma vez com o apoio de todos. Aprovar esse projeto é fazer justiça com tantos profissionais que nós temos no rádio do nosso país. Os radialistas têm para a sociedade brasileira um papel importante de dedicar-se à cidadania como um meio imprescindível de formação ética, de formação moral e, acima de tudo, além de ser um meio de canal de comunicação dos mais utilizados e importantes do nosso país. Tenho fé que os nossos colegas do parlamento vão nos ajudar a corrigir essa justiça, acabar com essa distorção do piso dos radialistas que existe em todo o nosso país, pagar um piso único para os radialistas de todo o Brasil para que eles continuem formando opinião e tendo esse papel tão importante que tem hoje na sociedade brasileira. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, obrigado.